A Smart TV Samsung de 55 polegadas RU7100 tem o tamanho recomendado para quem quer aproveitar a resolução 4K de verdade, exibindo em seu display um bom contraste de cores. Ela é um dos modelos com mais apps do mercado, além de apresentar suporte ao iTunes. Seu som até envolve salas pequenas, mas quem procura por uma experiência mais imersiva deve investir em um soundbar. O número de conexões localizadas na parte traseira é muito bom. E essa TV Samsung conta ainda com a praticidade do Bluetooth. Quem busca por uma boa opção de TV 4K tem tudo para adorar a Samsung 55 RU7100. Dê um Zoom em nosso app e garanta a sua pelo menor preço.